Música Pioneira no setor garavelo e região, a Mais Doce nasceu para oferecer à população local o que há de melhor no segmento, com qualidade e praticidade. Com amplo e variado mix de produtos, a loja dispõe de balas, doces, completa sessão de artigos para festas, embalagens, produtos para sorveteria e confeitaria. Tudo das melhores marcas do mercado e com ótimos preços, tanto no atacado como no varejo. Na Mais Doce você ainda recebe um atendimento personalizado.